Fala nação rubro-negra. Vamos para mais uma notícia do Mengão Direto de Guayaquil. Após o Flamengo confirmar, em nota, que não promoverá qualquer evento de comemoração no Rio de Janeiro, em caso de título da Libertadores, o presidente Rodolfo Landim falou sobre a decisão em Guayaquil, na Embajada de Wincha, evento da Comebol para final de sábado, entre o rubro-negro e o Atlético, às 17h de Brasília. Temos que entender que é um dia de festa cívica no país. Teremos eleições no Brasil e havia preocupação, no Rio de Janeiro, não sei em outros lugares do país, de que, caso a gente chegasse e tivesse trio elétrico, coisas dessas, pudesse impactar as vias do Rio de Janeiro e causar problemas. Compreendemos isso. Nosso intuito é ajudar no que for possível as autoridades. Hoje, fizemos um plano com a Polícia Militar, Polícia Federal e com a presença do presidente do TRE do Rio de Janeiro. Todo o planejamento foi feito. Isso, claro, no caso do Flamengo vencer a competição, afirmou Landim, completando. Inclusive, a gente pede. Não adianta ir no aeroporto. Vamos escoar as pessoas de um jeito diferente, cada um para a sua casa. E votar. Depois da festa cívica, aí sim vamos pensar em comemoração, se for o caso. E são estas as notícias na São Rubro Negra. Até a próxima! Tchau, tchau!